Pega lá O que é? Qual o celeiro? Esse aqui? Aqui ó, esse cheio de divisório Tem algum M4 aqui Onde a gente matou com os caras agora? Cretou com os caras É, eu vi ele Vai, aqui onde eu to agachado aqui ó Atrás dessa parede Olha ele dentro Uh, agora que eu fejei hein Tô com totalmente material Tô tranquilo Tô com 460 460 madeira 350 Um lindachinho ó Sniper Alguém tá carregando escudinho? Não Hoje o dia é meio fora Vou largar esses escudinhos Vou largar esses escudinhos Eu to levando um grande No lugar dos pequenos Eu to levando uma idade Quantos grandes tem aí? Um só Toma esse Toma o grande e pega os 5 pequenos que eu deixei aqui Melhor Que no meio da treta aqui agora Nesse finalzinho não vai dar pra ficar enchendo O escuro mesmo Full Melhor você ficar full aí E pegar aqueles ali pra gente usar Onde está? Onde está? Usa logo o grande Usa 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 Onde está os pequenos que que eu atrás né? Aqui ó 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 Aqui onde eu tô a desgrava É, eu tô te vendo, tô vendo o seu nick, mãe Então toma a merda do negócio e pega a desgraça Pô, sei que tá vindo, tá chegando aí Eu sei Mas dá tempo, dá tempo Vamos ficar no negativo até essa área fechar E aí a gente constrói uma base na próxima safe, onde for Pô, não tô vendo ninguém Ou uma arma que ficou ali, ali, ali ó Ali em 210 Tô vendo Ih, tô com pouca mão Alguém tem, alguém tem munição aí Vamos, vamos não quitar de sniper, hein Vamos atirar junto, calma, calma Deixa ele aparecer de novo, vamos atirar junto Esse, tá mirando a gente Acerto ele Alguém tem munição de 1 em 4 aí sobrando Ah, não chega lá Ah, não chega lá Porra, viada Que mira, velho Cara, é só um monte de mira, mano Caralho, eu consegui acertar um deles, mas tomei um headshot Cai, cai aí, Jesus Que bandagem, hein Porra Se eles ruxarem na gente ferrou, mano Beleza Não, ou não Se curem aí, eu vou me curar também Ah, vale, ó Vou usar o escudinho Fico olhando se eles não tão ruxando aqui Sim Não Eu vou fiar neles A gente tem granadeira, eu acho que é a melhor opção Tá de madeira ainda essa merda É Não tem material Tem mira, mas não tem material Opa Nossa, velho Nossa, os caras tão Calma aí Vamos sair daqui, ó É, mano Esses caras são bons Melhor a gente se meter o pé É aí que a gente tá A gente tá meio Deixa eu ver Deixa eu ver daqui, ó Acerta? Acerta Aí, taquei lá dentro da base deles Ah, eles conseguem lá de novo, eu taquei Tricolou Estão ruxando aqui? Não Não Lá embaixo Eu acho que eu consigo acertar aquele sniper Acertei Não matou, mas eu acertei Arrancou o escudo e 50 Ah, eu vou meter o pé daqui, velho Mas esses caras são brabos, mano, na moral O que é isso? O cara tá... O cara tá... O taralalala O sniper ali, tá parecendo até fugir Eu tô com 37 balas só de... Eu acho que eu vou meter... Eu tô com 30 em 4 Pô, essa treta aqui tá pesada, hein Vou sair fora, ó, acho que é melhor, meu amigo Ae, matei um, acertei o cara lá no... Muito bom, né? Vou conseguir uma base aqui, tentar pelo menos. Ih, tem uma base aqui na frente, ó. Nossa, quase, mano. Que legal, hein? E aí, o que você quer fazer? Eu tô conseguindo uma base aqui pra gente. Tá. Mano, eles tão tudo miado. Eles tão tudo miado. Se a gente rushar, a gente mata. Olha isso, mano. Você é louco. Voltei. Voltei. Esses caras são muito bravos na sniper, mano. Eles são muito bravos na sniper, mano. Como que constrói aquele bagulho aqui mesmo? Tá terminando aí? Não. Errou! Estafado. Acabou a minha munição de rocket. Minha granadeira não vai chegar lá, acho que eu vou dar pra trocar. Alguém tem munição, hein? M4. M4. Não, de fuzil. Difuzil. Não tem. Dropei ele. Dropei ele, tricolor. Dropei ele de... Ah. Eu preciso de fuzil também. Tem alguém ou... Não, não. É só destruir a ponte que eu fiz pra subir. Ah, tá. Tem uma bagulha aqui no nosso... No nosso SE. Tá. Quantos vivos? Tem 11. Cadê os caras tão ali? Acho que os caras saíram do dia. Saíram? Saíram não, feitão ali. Munição de M4 alguém. Vou dropar 30 pra você aqui. Beleza. Tô com... Tô com... Tô com 30 também. Aí, tá bom. Ih, tá fechando ali. Ele já deve ter... Já deve ter saído já. Tricolor. Tô não, tô. Tô. Pocket nessa base aqui na nossa frente. Tá me ouvindo, ó? Tô, tô, tô. Agora eu tô vindo. Embaixo que desce? Se molde, eu tô atirando. Ah, tá. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Desce pra cá, ó. Ó, tem gente aqui embaixo. No nosso S. Tricolor, tá atirando no lugar? Batei um. Acabou. Boa, caiu. Olha isso, mano. Matou. O cara me acerta aí. É de shot. Tricolor. Oi. Cuidado, calma, calma. Tá vindo aí. Tricolor, tricolor, tricolor. Tricolor. Matei. Tricolor. 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 Calma aí que eu tô indo aí. Ah, tem nego aqui. Ah, não morreu, mas é. Cadê o carinha? Cadê o carinha? Tricolor. Morreu. Ah, na cara moleque. Nossa, que tiro mano, estou com um trampo aí Morreu ali, morreu ali Morreu boa Tem munição de rocket Deixa munição de M4 para mim que eu estou precisando Calma ai, estou levando a munição aqui para você Estou levando a munição aqui para você Estou levando a munição aqui para você Aqui Castilho, toma Aí, toma Lancei para você Botou um daí Tem alguém assistindo a nossa transmissão Você está coisando? Estou transmitindo, aqui ele salve para quem está assistindo Olha o cara, olha o cara, é você mano, que susto Que susto velho Ah, o cara deixou desistir, como assim? Perdeu a chance de... Tem um cara, headshot em um Calma aí, vou jogar a granada ali embaixo Vou derrubar essa bosta Perdeu a chance de ver a gente ganhar a nossa partida Matou o cara aí? Ajuda, ajuda Taca a granada, taca a granada Calma Alguém taca a granada ali Boa garoto Aí sim Matei dois Matei dois O cara que estava assistindo perdeu a minha vitória E aí ó Ô Luke Fala aí mano Boa garoto Ae Mano esse jogo foi muito bom mano Esse jogo foi muito bom Voltei Voltei, voltei Eu joguei, eu joguei direitinho Terminui? Agora você fez, você fez bem, fez bem Ah, vou aprendendo devagarzinho né Agora eu tô com o paraquedas aqui do negócio aí Esse aqui é o nome E a Machalibur Ah meu garoto, segura agora Hum, aí sim Eu quero essa dancinha do fio dental mano, olha que engraçado Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É aquela É aquela que dança com os bracinhos assim né É É É muito engraçado Eu quero aprender a fazer essa dancinha mano Você Você vai Você vai Você vai arrasar Vai sim Olha essa Machalibur véi O barulhinho dela é muito bom Show de bola Felipe não muda nada .poi.br Olha o cara dançando aí .poi, eu tava afim de cair aqui hein Pra ver como que é, apesar que será que vai cair muita gente Boa Bora 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 Vamos aqui nesse aqui de baixo aqui então Diferente Onde O pior já pularam Já pularam É Vamos pular Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Ah, o que que é o tal do... do... Tchau Tchau Tchau